Bom, resumidamente, o que é a Liga, para a galera entender? É um ecossistema feito majoritariamente por universitários, não tem só universitários nesse grupo que a gente está criando, enfim, tem alguns investidores, tem galera do mercado, tem alguns apoiadores, faz parte do ambiente não ter só universitário, mas a ideia é pegar todos esses universitários, essa galera que está, enfim, a par da situação do que está acontecendo no meio blockchain, trazer eles para a gente, tentar educar eles, a gente tem alguns programas de educação, a gente futuramente vai lançar um programa de aceleração também, nossa, esse microfone está bom, hein? Enfim, a ideia a curto, médio prazo da Liga é de se instaurar nas universidades e ser meio que um polo de inovação blockchain para lá, então a gente tem algumas parcerias com alguns professores, não são todas as universidades que tem ainda, mas acho que a maioria tem, e futuramente a gente pretende, enfim, transformar isso num ambiente um pouco mais, um organismo vivo, em que isso vai se regenerando conforme o tempo vai passando, porque afinal somos todos universitários que estão aqui, galera que fundou, mas não vamos ser sempre universitários, então eventualmente isso vai evoluindo, mas a ideia é ter esse ambiente, um canal de facilitação entre essa galera que está, enfim, no início de carreira, ou, enfim, finalizando a faculdade, mas ainda no início de carreira, com esse meio que é, enfim, muito volátil, que quem faz parte sabe como é que é. E aí...